Cobertura top demais aqui na NPTV A TV oficial da Expo Guap 2023 E a TV oficial também de vários eventos dos mais toques Vou bater um papo aqui agora com a Esther e com o Gustavinho Que hoje e amanhã vão se apresentar aqui Nesse... vão se apresentar aqui Deixa eu moer aí produção, não tem problema não, não corta não produção Show especial após o palco principal com o Esther e o Gustavo Aqui no Camarote E ó, pra começar, Esther, que gostoso Eu vou falar pra você e eu tenho certeza que vai confirmar pra mim Que bom poder receber o voto de confiança da comissão organizadora E se apresentar aqui hoje, né? Cara, a gente tá muito feliz Acho que é uma oportunidade assim que todos nós nesse meio musical esperamos receber E eu com o Gustavo a gente agradece muito a todo mundo pela confiança no nosso trabalho Daqui a pouco a gente vai estar aí animando a noite de vocês Ó, sexta-feira vocês vão acompanhar o resumo do show Possivelmente o pessoal tá vendo o vídeo no sábado lá Então ó, sabatão, não vão embora não, viu? Vai ter Luan Pereira, quem que é a outra tração mesmo, você lembra? Pedro Sanches e Thiago Exatamente, e depois tem o Sérgio Gustavo aqui no Camarote Alô pessoal do Camarote? Tô falando com vocês, olho no olho Não vão embora, fiquem aí O Sabinho, mais um show pra conta É claro, cara, coisa boa A comissão confia e não é toa que vocês estão aqui, né, cara? A gente fica muito feliz, né? Agradecer a toda a comissão organizadora Essa festa maravilhosa E nós aqui da região estamos recebendo essa oportunidade De poder fazer parte Festejar com o pessoal aqui no Camarote Vai ser chique demais Muito obrigado, Deus abençoe Rapaz, você é pra cima, juntos E o Sérgio Gustavo aqui na tela da NPTV é sempre Sempre, aonde estiver junto Nós vamos falar com eles aqui pra mostrar E ó, nos takes aí que vocês estão acompanhando agora Tem um pedacinho do show deles pra vocês acompanharem a pressão aqui, viu? Ribeirão do Pinhal Rolando aqui na cidade de Vapirama Em mais uma edição especial pra você da Expo Guap E você não perde nada aqui na NPTV A TV oficial da Expo Guap 2023 A TV oficial da Expo Guap 2023 A TV oficial da Expo Guap 2023 Não quer andar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu não sei. Elas gostam do meu chapéu.